Agora a gente vai conversar ao vivo por Skype com o professor de epidemiologia da Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, o professor Sinésio Inácio da Silva Júnior, que coordena o estudo aí da universidade a respeito dos indicadores da pandemia da Covid-19 aqui no sul de Minas. Toda semana é divulgado um relatório para saber se a situação da pandemia está em estabilidade, em diminuição ou em elevação, todos os casos, internações, mortes e contágios. Professor Sinésio, muito obrigado mais uma vez por conversar com a gente aqui no Mundo News. Boa noite, professor. Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu que agradeço a oportunidade. Professor, hoje a situação da pandemia aqui na nossa região, no Brasil como um todo, a gente tem visto aí os números, graças a Deus, diminuindo, mas ainda preocupantes, e aqui no sul de Minas, como é que é a situação, professor? Marguesson, hoje, em relação aos indicadores básicos, né, que é número de casos novos, internações e mortes por dia, A região sul, ela está com uma tendência, pelaquele critério da média móvel, de sete dias, de diminuição de mortes, mas os casos voltaram de diminuição para a estabilidade e na região sul ainda também com uma tendência de diminuição de internações, mas a regional de saúde de Passos e Pouso Alegre, eles apresentam atualmente uma tendência de estabilidade em casos, que deu essa puxada, né, para baixo aí na tendência da região sul, e a regional também de Pouso Alegre, estabilidade de internações, e até, né, coerente com o número que você deu aí de óbitos registrados no município, O município de Pouso Alegre tem, hoje, uma tendência, pelo critério da média móvel, de crescimento de óbitos, fazendo e puxando essa tendência também para a regional de saúde de Pouso Alegre, que hoje tem, uma fechou hoje com uma tendência de crescimento em óbitos. Professor, a gente percebe algumas situações aí de relaxamento por parte das pessoas mesmas, inclusive, ontem, em Pouso Alegre, a Vigilância Sanitária interditou um sítio, onde, na semana passada, tinha ocorrido aí uma festa com cerca de 300 pessoas, de acordo com a denúncia. É o momento de ter esse relaxamento, devido a, como o senhor mesmo comentou, que havia aí uma diminuição nos indicadores da pandemia na região? Magso, essa é uma pergunta muito importante, que a gente tem que ter uma reflexão, com muita responsabilidade a respeito, porque as pessoas ouvem, não é mentira, né, vocês têm noticiado, que, especialmente pela vacinação, nós reduzimos muito, estamos reduzindo os óbitos. A própria vacinação, ainda sozinha, aí já respondendo um tanto a sua questão, ela não é significativa em reduzir novos casos, mas ela já começa a contribuir também para a redução de novos casos, a chamada incidência, mas são as medidas de prevenção, de prevenção, uso de máscara, o distanciamento social, higienização das mãos, que contribuem hoje, majoritariamente, para conter o avanço de casos. Então, nós estamos aí numa, não vamos dizer uma reta final, mas nós estávamos e estamos no momento para poder virar esse jogo. Em setembro, começa a vacinação das pessoas com mais de 18 anos. Então, pelos números, pelos números, não é o momento desse relaxamento, né, e nós temos também aí uma ameaça, né, de uma variante um pouco pior do que a variante gama, que já é pior do que as iniciais, que é a variante delta. Exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor, a questão das variantes. Antes, a gente tinha o coronavírus, era assim que era chamado, não tinham as variantes. Hoje, aqui na nossa região, a predominância é da variante gama, que é a variante brasileira, como chamava no início, e a variante delta, que é a variante que vem lá da China. Como é que está essa situação pelos estudos, pelos apontamentos, professor? A variante gama, né, que originalmente foi identificada em Manaus, a variante delta, né, que primeiramente foi identificada na África do Sul, elas têm mutações em duas regiões daquela chamada espícula, daquela proteína que recobre o vírus, né, os espinhozinhos, que ele usa para se ligar nas nossas células. E as mutações que essas duas variantes têm, de maior preocupação, fazem com que elas sejam mais contagiosas, e aí a delta está sendo estudada e comparada, mas é um pouco pior nesse sentido do que a gama, e com uma preocupação adicional. Elas são um pouco mais resistentes ao sistema imunológico, e a variante delta, inclusive, algumas vacinas. As vacinas continuam funcionando, mas como foram desenvolvidas, né, a partir das primeiras versões do coronavírus, né, já era esperado isso, essas variantes novas, é uma evolução normal, natural do vírus, facilitada pelo grande número de casos, elas tendem a criar essa vantagem para o vírus, que é resistir ao sistema imunológico e poder propiciar o maior contágio. Então, essa é uma preocupação. Pouso Alegre, por exemplo, como todo o sul de Minas, mas Pouso Alegre tem uma ligação forte, né, com São Paulo pela Fernão Dias, mas temos a delta hoje identificada já em Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas nós temos fronteira, uma convivência muito grande com São Paulo, e em São Paulo essa variante vem avançando. É preciso ter cuidado. Só me corrigindo, a variante delta é surgida na Índia, eu teria falado aí China. Ô, professor, aí já aproveitando essa questão que o senhor já mencionou nessa resposta, a vacinação. A importância, o senhor como epidemiologista, a importância das pessoas tomarem as duas doses das vacinas contra a Covid-19, independente aí se é Coronavax, se é Pfizer, se é AstraZeneca, as pessoas irem para a segunda dose dessas vacinas que indicam duas doses, professor. Perfeito. Perfeito. Aliás, concordando com você, né, Magson, realmente corrigindo, a delta é da Índia, né? É a mais nova preocupação. Em relação às duas doses de vacina, isso é preciso ter o seguinte entendimento. A primeira dose, ela provoca aquilo que a gente chama, no sistema imunológico, que é uma reação, é o moral, quer dizer, no sangue das pessoas, começa a aumentar o número de anticorpos contra aquele agente invasor, que no caso é o vírus que causa a Covid. Só que com o tempo, né, para essa vacina, para essa doença que é a Covid, esses anticorpos tendem a diminuir. Então nós precisamos, né, outras vacinas também precisam desse reforço, mas precisamos da segunda dose, para quê? Para voltar a aumentar, não apenas o número de anticorpos, mas consolidar o que se chama daquela resposta celular. Nós ficarmos com células que guardam na memória delas, né, quem é esse agente invasor para poder, ao longo do tempo, reagir. Então, isso é extremamente importante. Por exemplo, em relação à Delta, só com uma dose, já foi visto que essa, a Coronavac, a Coronavac, ou mesmo a AstraZeneca, né, que foi desenvolvida pela Oxford na própria Inglaterra, e na Inglaterra tiveram estudos, ela chega só a proteger em relação à infecção em 30%. com uma dose só. A própria vacina da Pfizer, né, que foi originalmente pensada por uma dose, já estão pensando na segunda dose. Então é fundamental que a gente faça as duas doses como manda o protocolo. Perfeito, professor. Professor, agradeço demais da conta a entrevista do senhor aqui no Mando Deus, esclarecendo essas dúvidas e falando do comportamento da pandemia aqui na nossa região e deixando claro essas informações para as pessoas da importância de se vacinar e garantir os protocolos de distanciamento enquanto a maior parte da população não se vacina. Muito obrigado, professor. Obrigado, Margerson. Obrigado pela oportunidade. Sempre à disposição. Saúde sempre. Obrigado. 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 Obrigado.